Olá, eu sou a Aline do site alineshules.com.br, canalizadora do material que é um curso e está em fase de edição para se transformar em um livro, Os Acordos Espirituais. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as centenas de comentários que eu recebi, seja pelo Facebook, no meu site ou pelo meu próprio canal do YouTube, quando eu falei sobre os Acordos Espirituais. Nossa, foi tanto carinho que eu até me emocionei em vários momentos. Muito obrigada, viu? A você que vem me acompanhando, que assistiu ao primeiro vídeo, onde eu falei sobre o que é o Acordo Espiritual e por que é que nós temos que ter noção das existências deles para então cumpri-los. Depois, no segundo vídeo, de como surgiu esse nome Acordos Espirituais na minha vida. E eu fui perguntando para vocês, e vocês foram me escrevendo várias e várias coisas a respeito de onde vocês estavam desconfiando que estavam os seus Acordos Espirituais. Inclusive, eu até anotei e separei aqui alguns comentários de pessoas que eu fui pegando pelos locais que foram deixando esses comentários, pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo meu e-mail mesmo, inclusive, que muitas pessoas me escreveram também. E é legal que muitas pessoas me disseram que não estavam sentindo nenhuma utilidade na sua vida, como se não houvesse um lugar para elas. Então, esse material vai te explicar isso. E eu quero esclarecer uma coisa, desde já, eu não quero ser profeta. É muita responsabilidade. Eu só quero ser eu mesma, ali em Elisângela Shulls, buscando dar o seu melhor em cada dia, em cada momento da sua vida. Então, eu não venho aqui querer profetizar nada. Eu não venho aqui querer doutrinar ninguém. Eu, simplesmente, estou de coração aberto, repassando um conhecimento que me foi passado para você, que está aí do outro lado, me escutando. E você pode até estar achando estranho ou não estar me mostrando no vídeo. Mas é que, pelo assunto que eu vou falar hoje, se eu falasse para você e me mostrasse, eu atrapalharia você. E isso vem numa orientação, numa meditação profunda que eu tive, que eu já vou contar para você daqui a pouquinho. Então, se preparem, porque você vai saber realmente quais são os acordos espirituais que você fez, vai se aprofundar para, inclusive, compreender mais isso na tua vida, mas também vai conseguir ajudar as demais pessoas com isso. Porque tiveram pessoas que me escreveram, dizendo que não sabem mais o que responder para as pessoas. E algumas pessoas me perguntaram qual é a minha linha. Gente, eu sou universalista. Eu não me prendo a nenhuma religião, nenhuma doutrina. Sou simpatizante de todas e, como uma buscadora, estou buscando em cada uma delas uma pecinha do meu grande quebra-cabeça chamado Aline Elisângela Schultz. Então, eu não sou espírita, não sou um bandista, não sou nada a não ser um ser que está buscando ser uma pessoa melhor a cada dia, que não se apega a filosofias e torna elas únicas e verdadeiras, ao ponto de me isolar e não ver outras maneiras de levar a vida em frente. Então, essa é a minha linha de trabalho. E aí, algumas pessoas me falaram sobre Jesus. Jesus Cristo também tinha um acordo espiritual. Ou você acha que todo aquele propósito que ele trouxe para cá não era uma missão? Uma missão é um acordo espiritual e você vai descobrir. Você vai descobrir quais são os acordos espirituais que você firmou para essa existência. E, inclusive, teve gente que já se flagrou que esses acordos espirituais é um motivo de tantas pessoas se aproximarem delas. E aí, muitas estão me questionando delas não estarem encontrando o seu caminho. Você não está encontrando o seu caminho porque você não está vivendo o seu real propósito aqui. Essa é a verdade. Eu queria dar os parabéns para muitas pessoas que me inscreveram, dizendo que as palavras que foram colocadas ali já ajudaram a encerrar ciclos, fazer algumas mudanças. Quero agradecer ao pessoal dos Centros Espíritas que me inscreveram com muito carinho. E dizer que bom que nós estamos indo para o mesmo caminho, que é a compreensão do real motivo dessa nossa vida atual, dessa nossa encarnação. Quero agradecer demais o carinho de vocês, viu? E compartilhar esse conhecimento que eu sei que tem afinidade com vocês e realmente compartilhar com quem está precisando. Teve uma pessoa que me escreveu e eu achei muito bacana e resolvi compartilhar com você que está me escutando. Ela diz assim, que quando fiz o acordo espiritual, acho que não li o que eu assinei. E agora eu tenho que cumprir. Realmente, a maioria de nós não lembra os acordos que nós combinamos fazer em outras existências. Essa é a famosa lei do esquecimento, que nos exige uma busca por merecimento próprio, superar esses desafios e ir além desses aprendizados. E eu quero dizer que teve gente que me perguntou, ah, isso é um curso, o que são os acordos espirituais? Gente, os acordos espirituais é um material que foi canalizado, como eu falei no vídeo 2, por um grupo de seres desamparadores espirituais. Inclusive, eu vou repassar para vocês agora, em seguidinha, uma mensagem que veio canalizada por esses seres numa meditação muito profunda em que eu estava, num estado de expansão de consciência muito grande. E é por isso que justamente eu estou sem aparecer na tela para pedir depois para você se concentrar única e exclusivamente na minha voz. Essa é a orientação que veio, para vocês não se distraírem com nada comigo, somente com a voz. Então, é muito importante, sim, que para quem quiser mais para frente fazer o curso, vai ter essa possibilidade de se aprofundar e ir além. Mas, quem está recebendo esse material agora, está recebendo gratuitamente. Eu estou oferecendo um material de qualidade, desse material que já está nessa minha apostila, que está se transformando num livro, que as pessoas receberão e vão poder já usufruir e aplicar no seu dia a dia todo esse conteúdo gratuito que eu já tenho colocado. Inclusive, faz parte desse material dos acordos espirituais, um mini treinamento, como acabar com a depressão e com o vazio da alma, a partir dos acordos espirituais, onde eu estou ensinando passo a passo o que fazer para se alinhar com o seu acordo espiritual e se libertar desse aprendizado, que é a depressão, para você realmente poder seguir em frente. Então, esses links do vídeo 1, 2 e do mini treinamento, se você não percebeu, não assistiu, caiu pela primeira vez agora, eu recomendo fortemente que você assista, para então poder seguir em frente. Combinado? Então, eu estou muito contente, eu quero que vocês saibam que eu anotei todos os comentários, fiz uma enquete, virou uma pesquisa, tamanha quantidade de comentários, isso não foi planejado, e eu estou bem feliz por causa disso. Então, pode se preparar, que tudo o que vocês falaram, ali eu vou abordar nesses próximos vídeos, os conflitos na família, os acordos na família, os acordos em relação às finanças, os acordos em relação aos relacionamentos a dois, os acordos em relação a si próprio, a ligação com as crianças, querer ajudar as demais pessoas, as falsas amizades, a morte, a perda, o trabalho, há vícios, religiões, fobias, medos, enfim, uma série de conteúdos que estão vindo a partir dos acordos espirituais, para explicar o que vocês estão colocando para mim. Então, agora, o que nós vamos fazer? O dia de hoje, eu planejei para você mergulhar profundamente numa mensagem que os amparadores dos acordos espirituais me passaram, porque alguns dos comentários que eu percebi, falam justamente de eu não entender nada sobre a espiritualidade, que eu não estava entendendo, não sabia o que eu ia fazer, mas está seguindo os vídeos porque sente que tem que seguir. Então, eu meditando profundamente, eu senti que eu deveria repassar para vocês uma mensagem que veio diretamente dos amparadores espirituais, falando sobre os acordos espirituais. E para você poder escutar essa mensagem, eu peço de coração, respira fundo, se acomoda em algum lugar onde você sabe que você não vai ser interrompido, se quiser, bota uma musiquinha de fundo, como eu até tenho aqui nesse momento, se quiser acender um incenso, acende, se quiser estar em estado de prece, se quer se aplicar um rei que o antes, antes, você que decide. Procura se manter em estado de oração, aberto para que essas palavras cheguem em você como toda a intensidade que elas chegaram para mim, para você, então, sentir com o seu coração cada palavra que vai ser repassada a você, cada mensagem dita por eles, de uma maneira que até seu inconsciente registre e na hora certa isso possa vir para o seu consciente e ser utilizado. Ok? Então, vamos lá. Respira profundamente e se acalma. Procure esvaziar a sua mente de tudo o que aconteceu no seu dia. Com a palavra, os amparadores dos acordos espirituais. Os acordos espirituais originaram-se da necessidade de reparar uma série de atrapalhadas feita pelo homem quando vieram e viviam na Terra. Suas ações foram descabidas de propósitos e em desacordo com a verdade sublime de acatar as coisas como são. A rebeldia gerou e gera ainda hoje atitudes não condizentes à sua existência superior. essas atitudes provocaram ações para coibir em futuras e comprometedoras posturas que nos gerasse mais dor e sofrimento para nos retratar. O amor surge firme, nem sempre acompanhado de sorrisos, mas educativo, certeiramente. A intensidade dos fatos é regulada conforme a sua maturidade. A cada avanço maior a cobrança, afinal, vocês detêm mais em si a capacidade de melhor analisar cada feito de suas vidas. não existem mais almas jovens, somente almas em recuperação, equilibrando seus desequilíbrios vindos da sua forma de pensar, de sentir e de agir. Somos treinados para amar vocês sabiamente. Somos como seus irmãos mais velhos, chamamos a atenção quando fazem algo que não está em ressonância com o que vieram fazer. Por isso, cada vida que hoje habita a Terra tem em si um grande planejamento a ser executado ou acordos espirituais firmados para essa vida atual. Ninguém vem à Terra sem eles. Ninguém nasce em um corpo físico sem saber o que vem fazer. O merecimento de saber vem conforme vão aceitando seus desafios. Cada passo dado, um fragmento é revelado. Por isso, conscientes ou não, todos sabem que não agiram de forma elevada no passado, o que torna eminente a necessidade de agir assim no presente. Fácil? Com certeza não. Porém, a quem foi dada a dádiva da criação, da sua realidade, e a usou de forma equivocada, precisa reparar tal feito. Nada mais. A base da sua vida reúne muitos antigos desafetos para aprenderem a perdoar, se perdoar, e assim, exercitar o amor. Somente quando o amor surge é que o aprendizado se dissolve, seja com uma pessoa, com um sentimento que trazes contigo, com uma crença. A história da humanidade se confunde com a origem da necessidade de voltarmos e repararmos nossos desvios de conduta. Tudo tem o seu tempo, e por isso que hoje estamos nessas condições, sedentos por evolução. Para aquele que está semiconsciente, porque totalmente consciente ninguém está, então, para aquele que está semiconsciente de que existe um motivo para ter nascido, fica a certeza de que em algum momento terá que prestar contas da sua estadia neste planeta. nesses casos, a melhoria realmente acontece, mesmo que minimamente, mas acontece. A verdade sempre surge mostrando onde precisamos crescer. Aceitar tal apontamento é o que define o aprendizado baseado na sua vontade e não devido às circunstâncias. Para nós, amparadores, é menos trabalhoso, pois não precisamos organizar pessoas para se aproximar de vocês, criar situações para acontecerem ou se repetirem para convencê-los a mudar algo. A vida é feita de momentos conhecidos como ciclos que são degraus de uma mesma escada. Em outras palavras, aprendizados de um mesmo acordo espiritual. A necessidade dos acordos espirituais se firmou como algo essencial à evolução humana. Sem eles, não há motivo para nascer. Sem eles, a vida se torna vazia e sem propósito. Por isso, quem não está alinhado aos seus acordos, também se sente assim na sua vida, vazio, sem sentido. Onde estão os acordos, está também a missão da sua alma. Elas se fundem, uma servindo ao propósito da outra. Ou seja, quando você vive a sua missão, está trilhando seu caminho nos acordos firmados. Sem a vida, sem que a vida se mostre, não há como mudar. Sem que a dor ensine, não surge a vontade, a iniciativa e o empenho pessoal diário para evoluir. Sem a tristeza, não se conhece a alegria. Sem o sofrimento inicial, não somos capazes de romper barreiras e ir além, alcançando por vezes o que lhes era impossível. Acordar para o que representa a vida, uma fachada para que os acordos espirituais se concretizem. é muito importante. Trata-se de um pré-requisito a ser alcançado e dominado por todos que retornam ao plano da matéria. Para os que estão na terra, mas sem corpos físicos, fica o desespero de constatar a sua inoportunação enquanto vivos, habitando um corpo físico. Infelizmente, muitos somente se flagram de tudo que falamos até agora quando estão em seu leito de passagem, conhecido por nós como leito da morte, ou quando têm o merecimento de passar por uma grande sacudida para acordar ainda em vida terrena para o que precisam fazer. crescer demanda foco no que realmente importa. Mudar é curar pensamentos, conhecer e viver o amor incondicional. É a descoberta da benevolência através de atitudes. Quando decidimos amadurecer vocês mesmos se estranham. vocês esperam emoções fortes, ideias revolucionárias e ações que movimentem abertamente o povo. Não é assim. Encontrar o equilíbrio é serenar sua mente, fazer as pazes com o seu coração e harmonizar-se com as formas de você se expressar. O perdão dado a si mesmo e ofertado ao seu irmão facilita que a paz se instale em suas vidas. Por estarem acostumados aos extremos, às emoções fortes, parece-lhes estranho, até mesmo errado, quando o silêncio se instala na sua mente, quando se sentem bem com tudo e todos. Tanto faz o que os demais fizeram, não lhe diz respeito seus aprendizados pessoais. Dessa forma, vocês se tornam mais neutros com relação às suas atitudes. Não mais se envolvem com o que não lhes dizem respeito. estamos falando de compreender que a sua melhora só cabe a si mesmo. Cada um precisa buscar ser uma pessoa melhor. Não há como ajudar seu próximo a trilhar um caminho que somente ele pode trilhar. Podemos auxiliar, mas parcialmente, pois a cada um é dado o poder da mudança, mas ele somente surge quando a pessoa busca se melhorar, partindo o chamado de dentro para fora e não o contrário. Quando seus dias estão lineares, sem grandes explosões energéticas, sejam positivas ou negativas, um sentimento de paz reina em seu coração. este é um indício de que você está no seu caminho. Quando você consegue executar a sua vontade e supera sentimentos ruins, quando você consegue perceber pensamentos que influenciam diversos setores da sua vida, quando você não mais age apenas de uma única maneira, quando a flexibilidade, a atenção, a vigília e a gratidão são corriqueiras no seu dia a dia, quando estás vibrando em uma energia tão boa, que você torna isso normal no seu dia a dia, de uma maneira que isso flua pela sua vida, assim você consegue identificar facilmente os seus aprendizados, todos esses exemplos mostram quando você está ou não alinhado aos seus acordos espirituais, caros irmãos, estar em vida é um grande desafio para todos, sabemos disso, porém, não há como desistir ou fugir dos acordos firmados, eles fazem parte de você e nada pode removê-los da sua essência senão a sua superação, somente superando-os é que se pode dissolvê-los plenamente, infelizmente, diante das inúmeras atrapalhadas que fizemos, quando dissolvemos um acordo surge o próximo de um assunto em aberto de alguma existência anterior, por isso não há motivo para terem pressa, façam a sua parte que a verdade se descortinará à sua frente, vivam um dia de cada vez, olhem com carinho a cada dia vivido por vocês e encontre neles seus acordos ocultados em pessoas, seja na família, seja no trabalho, nas amizades, prestem atenção aos lugares que vocês se encontram e com quem estão, nada é por acaso, aproveitem as oportunidades e que parta de você o olhar atento e não de nós, o seu chamar da atenção, isso faz toda a diferença, entenda que a todo aquele que busca sinceramente evoluir, terá em nós seus grandes auxiliares no cumprimento dos seus acordos espirituais. Ai, palavras lindas e toda vez que eu leio e releio essa mensagem que eu canalizei, eu sinto meu coração vibrar mais forte. Desejo de coração que você sinta essa mensagem. se puderes escutar e reescutá-la várias vezes, você perceberá que estará entrando em contato com essa energia sublime dos amparadores dos acordos espirituais. Você estará recebendo informações, estará se dando por conta do que precisa ser feito. No próximo vídeo, eu vou falar onde desembocam esses acordos espirituais, em que setores e se preparem, porque eu nem falei ainda de como são os grupos, do teste para você descobrir qual é o grupo que você pertence, de como mudar sua vida se alinhando a eles. Tem muita coisa para vir pela frente. Eu peço para vocês, deixe o seu comentário aqui embaixo do que você sentiu com essa mensagem dos amparadores espirituais que ela veio e veio forte para você. Deixe seu recado, percebe aonde estão mais ainda os seus acordos espirituais, quais são os seus desafios e se você já tem conseguido pelo menos olhar de uma outra maneira o que está acontecendo ao seu redor. E detalhe, se você percebe que tem alguém ao seu redor que precisa ouvir essas palavras, compartilhe esse material. Compartilhe para que ele possa também ser despertado para o cumprimento dos seus acordos espirituais. Um enorme abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.